Mais uma grande notícia do governo federal para a cidade de Muguaçu. Todos os alunos que estão matriculados no ensino médio e que também estejam cadastrados no Bolsa Família vão começar a receber 200 reais do novo programa Pé de Meia. Para vocês terem uma ideia, quase 2 mil alunos da nossa cidade estão no ensino médio e são cadastrados no programa Bolsa Família. Isso vai gerar para a cidade 400 mil reais a mais mensal para a nossa economia, gerando mais emprego e renda para a nossa cidade. É o governo Lula pensando em Muguaçu e o PT sempre pensando em você.